Música A gente estudava junto, eu, o Lucas e o Wilson, a gente estudava junto na USC e aí ia ter um festival de música lá na USC, aí a gente resolveu participar e a gente montou a banda pra isso. A gente tentou fazer um som assim que a gente gostasse bastante. E aí a gente resolveu começar o contrário. Todas as bandas começam assim, começam tocando, se apresentando e depois vai gravar um disco. A gente falou, não, vamos gravar um disco primeiro. A gente começou mais ou menos, eu acho que foi em 2011, a gente começou a ensaiar, começou a juntar material e a gente foi gravando as coisas bem aos pouquinhos e foi tão longo que veio ficar pronto em 2014. Então foram três anos de gravação, entre a gravação de baixo, guitarra e batera e a última gravação, que foi a gravação do vocal final. Então demorou todo esse tempo que a gente queria fazer uma coisa que a gente gostasse bastante. Então os nossos primeiros fãs somos nós mesmos. O nome é o Circo do Leão. Aí é na rua porque o projeto é na rua. O público nosso agora, por enquanto, são os nossos amigos, como sempre. Mas a gente resolveu se apresentar na rua justamente porque a gente acredita que quem parar para assistir é porque gosta de música e porque está se interessando pelo som. Mistura rock com funk, com ska, com samba, com jazz, com música brasileira de diversos tipos. Então, na verdade, é difícil definir um estilo assim. A gente tem uma ideia de integrar vários tipos de arte. Então hoje, por exemplo, para essa apresentação da rua, a gente está integrando com a poesia. A gente tem a ideia de chamar não só artistas circenses, mas também de outros tipos de arte para comporem aqui a apresentação junto com a gente. E a gente também tem algumas músicas que remetem ao circo. O baixo, a gente tentou fazer isso. E também a gente tem algumas músicas que as letras falam de personagens do circo. Que elas vão dizer, vão contar a história do trapezista, vão contar a história do próprio circo, vão contar a história do leão. Então a gente tem essas coisas do circo aí que vieram para a música. Valeu, pessoal!